O que é o Serrano? Depois da derrota, tivemos a consciência que fizemos um bom jogo e é só manter isso aí que a gente tem boa chance de ganhar o jogo lá. Em termos de conquista para o campeonato, está complicado. Agora você tem uma luta particular que é a briga pela artilharia. Você vai focar isso agora? Ai que briga, vai ser uma luta mesmo. Não tem nada aí definido. É uma motivação a mais que eu tenho para tentar ser artilheiro do campeonato novamente. Não vai ser fácil porque a gente sabe que tem o Fábio aí que está na briga, o Ciro, o Gilmar. Então vai ser uma disputa muito boa e no final a gente vai ver quem vai ser o artilheiro. Mas eu vou encarar os quatro jogos com muita tranquilidade, sem essa obsessão, procurar fazer gol. E aí acaba você não fazendo. Tem que entrar como entrando nos jogos, buscando gol a todo momento, mas com muita tranquilidade. Apesar de toda essa crise do Santo há um bom tempo, mas há três anos que não sabe o que é perder para o esporte. É, a gente sabe que no domingo, né, depois desse jogo do Serrano, muita coisa, né, como eu falei, envolve, né. Essa questão de rivalidade, de saber que o nosso torcedor quer muito que a gente vença o esporte. Porque tem muitos anos aí que a gente não perde, né. Então tudo isso é bom, né. A gente sabe que uma vitória lá o torcedor vai ficar bastante satisfeito e o que a gente espera conquistar, né. Acho que time e condições a gente tem de vencer o esporte lá dentro. Aliás, você com a camisa do Sampaio Cruz nunca perdeu para o esporte. É, não, nunca. A gente jogou aí três jogos, né. Um empate lá na ilha, um empate aqui no Arruda e depois uma vitória aqui também. Vamos ver, né. A gente espera conseguir esses três pontos diante do Serrano para segurar praticamente a vaga da Série B. E aí sim começar a pensar no esporte. Thiago Matias, passado um clássico, daqui a pouco outro clássico. Só que no meio tem o Serrano em Serra Talhada e o Sampaio tem que se cuidar. É um jogo difícil, um jogo que a gente vai lutar uma dificuldade, mas a gente vai fazer de tudo para conseguir voltar o caminho das vitórias. É, e o interessante é que o Serrano corre contra o rebaixamento. E o jogo lá é um campo de dificuldades. O Sampaio ainda está me buscando sua classificação na Série D e também ainda lutando matematicamente pelo segundo turno. A gente sabe que um time quando se encontra como o Serrano está, a gente tem que estar sempre esperto, porque eles têm sempre um algo a mais. Então a gente vai estar ligado ali fazendo de tudo, bem esperto em todas as jogadas, todos os detalhes ali, para a gente não ser surpreendido e conseguir fazer um grande jogo, conseguir a vitória. Depois da derrota para o Náutico, pode ter batido um certo desano por conta do distanciamento ou vocês já se reuniram e vão lutar até o final? Não, vamos lutar. Acho que o desenho não, a gente não pode desanimar. Acho que o clube, que é o Santa, a torcida que tem, a gente sabe que a gente nunca vai desanimar. A gente sempre tem que estar dando o máximo pela gente, que tem nosso nome a zelar. E por essa torcida maravilhosa que é, acho que merece muito mais. Infelizmente a gente acabou não conseguindo o que a gente queria, principalmente no clássico, mas a gente vai mostrar nesses quatro jogos aí toda a vontade e buscar sempre a vitória para homenagear eles. É por aí, né? E saber também que faltando ainda quatro partidas, está bastante difícil, né? E essa classificação é a conquista desse segundo turno. Mas saber que nós temos aí o nosso nome, né? A zelar, temos também a camisa do Santa Cruz aí a honrar, né? Então nós temos que encontrar motivação nisso, né? Saber que nós não podemos aí esmurecer, nem se entregar. Buscar da sequência, né? Tentar aí nessas quatro partidas que faltam, tentar a vitória, as vitórias, né? Para que a gente veja, possamos ver aí o que possa acontecer aí no final. Agora, o grupo já deu uma resposta positiva do que foi montado de janeiro para cá, já se tem um bom resultado. Acho que sim, né? Pelo grupo que foi montado, aí os jogadores chegando aí, praticamente uma montagem em cima da hora, né? Mas o grupo foi ganhando um conjunto, cada um se conhecendo melhor, né? Tivemos altos e baixos na competição, acho que isso é normal, né? Mas a gente correspondeu principalmente nos clássicos aí, né? Mostrando a nossa força de cada um de nós jogadores, né? Isso que é o mais importante.